Te desafio a fazer parkour nos prédios com a moto Então eu já começo saindo do estacionamento de Emerald Isle Direto pra delegacia de Las Venturas Aí dá só uma arrumadinha aqui no canto pra pegar o embalo E vou pular ali no outro prédio do estacionamento Outro estacionamento Aí pega um pedacinho de um corrimão e leva um tombo pra ficar esperto Esse foi mais um desafio difícil de fazer Mas o lado bom é que eu não morri nenhuma vez, né? Então facilitou um pouco É difícil porque não dá pra ver a altura da árvore É bem difícil acertar o lugar certo, mesmo marcando com bomba ali em cima Mas eu consegui, olha aí Beleza, eu pousei o avião ali em cima Aí na hora que eu saí dele, dá aquele bug do avião passar por dentro das coisas E olha só que da hora quando cai na água Deu outro bug O paraquedas não abria, eu conseguia trocar de arma E não saía dessa posição Até que eu fiz alguma coisa que eu não lembro que foi Que eu consegui sair Ah, sim, eu apertei F Que é o botão de sair Aí deu certo Passa com o avião na água Epa, então lá vai Um minuto de avião passando na água pra vocês Com um pouquinho de suspense no começo Passando bem pertinho da água Olha lá, agora vai Opa, quase passou na água Agora vai de novo Quase passou na água Agora tá na hora de passar na água Olha aí Uma olhadinha na asa Mais uma olhadinha Mais uma olhadinha Opa, faz a volta Pra não mostrar aquele avião que tá afundado ali Mais uma olhadinha Olha lá, molha, molha Uma olhadinha Aí Olha de novo Molha mais Isso, agora molha essa Do outro lado Também tem que molhar as duas Senão não vale Aí Agora sim Eu acabei de aprender Como vou pra trás com o Hydra Eu nunca tinha conseguido voar pra trás com esse avião Quando chegava nessa parte ele já desvirava Olha aí agora Dá até pra controlar ele indo pros lados Olha só que estável que ele vai Que beleza Olha, olha, olha Ainda até pousa com o avião Dá uma roscadinha ali, mas Era muita euforia Eita Mais um desafio difícil pra caramba de fazer Parecia muito fácil Quando eu olhei Mas Isso foi muito difícil, cara Eu Eu errei muito Nossa, foram várias vezes Olha só Teve uma vez Que eu até caí duas vezes no mesmo tombo Olha aí Essa eu quase acertei Dei uma cabeçada no cara E agora Eu acerto, né Quando eu conseguir fazer o desafio O problema é só que morre do mesmo jeito Jeito fácil na roubando o tio Sam Mata esses três soldadinhos Depois atira no controle E mata os outros dois lá dentro Aí sim você abre o controle do portão Pega a empilhadeira e fica esperando ali Ergue o Raider aí em cima E espera um guardinha chegar Um soldadinho, né? Agora que o Raider começou a atirar Ele bugou em cima da empilhadeira Só toma cuidado que ele pode cair E você atropelar ele Aí ergue ele com cuidado E para a empilhadeira bem ali no cantinho De um jeito que ele não consiga voltar Se ele cair Volta lá e mata os soldadinhos Para desbugar o Raider de cima da empilhadeira Aí volta lá correndo E pega a empilhadeira para completar a missão Para poder pegar as caixinhas, né? Se ficou muito difícil de entender esse aqui Eu vou mandar esse vídeo para o YouTube É só ir lá no meu canal e assistir Aí você pode matar os soldadinhos atirando para o lado Direto da empilhadeira E depois é só seguir esse caminho aí Que é o mais rápido Valeu Para entrar de carro no aeroporto de Los Santos É só ir na mesma rampa da moto E passar só com duas rodas nela Aí fica mais fácil Aqui é um ótimo lugar para fazer uma fuga online Você tem que estar um pouquinho distante De quem está te perseguindo E você faz a curva bem por aqui, ó E passa por trás dessa cerca Aí anda bem pertinho da cerca Para a pessoa que está te seguindo E achar que você está andando na rua Vai aparecer no minimapa Porque você está bem perto da rua Aí a pessoa vai lá por dentro do túnel E quando você chegar aqui Você pode parar Porque a pessoa não consegue vir para cá de carro E a volta é bem grande Nesse vídeo tem uns caminhos Que dá para passar correndo bem rápido de moto E as pessoas não conseguem te seguir Só ir por essa rua aí Passa por esse beco e vira aí Aí passando a esquina Tem essa cerquinha que acaba perto da parede E cabe uma moto Se tivesse um carro atrás Já ia ficar Para jogo online Esses caminhos aí é da hora Quando você virar aqui, ó Você vira um pouquinho mais E sobe a rampa A pessoa vai achar que você foi reto ali por baixo Aí você entra aqui pelo meio da praça, né Se tiver alguém atrás de você ainda E vira aqui Porque esse é um beco que quase não dá para ver Aí saindo pela direita aqui, ó Pega para a esquerda E já pega para a direita de novo Vai ter outro bequinho para você passar aí Aí vira para a esquerda Eu dei uma enrosquadinha aí E vai passar por mais um beco Aí dentro Subindo a escada E saindo pela direita E então Eu me senti obrigado a fazer esse vídeo aqui Pelo número de like e up Que tinha nesse comentário Mas me senti obrigado de um jeito bom Não estou reclamando não Só que não teve tanta graça Assim, igual a expectativa do pessoal Eu acho que não era isso que eles esperavam A polícia do nível 6 Ela não é tão implacável Os veículos são lentos E pesados Grandes, né Não é coisa para eles pegarem a motinha Ainda mais por esses lugares aí Que é tudo fora da rua, né Os NPCs não são Não são programados para andar fora da rua Ficou fácil demais Ficou até que descer da moto Esperar um pouquinho Mas vocês não perdem por esperar Eu fiz Eu acabei de fazer Um vídeo De fuga lá no servidor Jogando online Deu uns 15 minutos de vídeo Vou colocar uns pedaços aqui E ele todo lá no YouTube Opa, tá aí A mesma fuga Só que jogando online Já desci aí correndo Por aqueles bequinhos, né E o cara veio de infernos atrás É, ele deve ter ficado aí nessa parede Porque, olha só Eu olho para trás Cadê o cara? Ficou ali Bateu tudo Deve ter detonado tudo o carro já Aí eu viro aqui O cara vem seco Vem louco Escuta só Paf! É um pancadão Eu fiquei esperando ele, né Porque senão A fuga já ia acabar Ele não ia saber onde é que eu estava Aí até ele dar a volta ali Passa um tempão, né Ele dá a volta Quando ele pula aqui dentro Olha só Ele cai todo desesperado E capota o carro Mas conseguiu descapotar Aí Quando eu chego ali naquela curvinha Eu quase passo direto, né Mas olha só o carro dele Todo cheio de fumaça Esse é um trechinho do vídeo de fuga Que eu postei lá no site vermelho Tem um carinha me seguindo ali no minimapa O ícone azul dele E olha lá o que eu fiz Nem parece que pulou Nem perdeu embalo Ô louco Essa aqui é a parte de passar por trás do muro Para enganar o cara Que estiver te seguindo Olha ali Ele indo pela rua normal E eu indo por fora Aí Olha só o que acontece Olha só que belezinha Eu faço esse drift lindo aqui Para parar do lado da muretinha Mando um comando de risada, né Para rir da cara dele E lá Deu uma acelerada no vídeo E o policial está ali do outro lado Ele está usando a skin de uma mulherzinha O policial E beleza Aí eu vim para o lado daqui um pouquinho Para ele pensar Ah, eu tenho que dar a volta, né E o bicho foi lá dar a volta Vamos embora Olha ali onde é que eu fui Tem um Era só ele continuar que ele saia Bom, mas se ele fosse por ali Eu também ia pelo outro lado, né Então dá na mesma Olha aí ele do outro lado Aí a gente deu um monte de risada Ele me xingou Mandou um FU Que é uma sigla de um xingamento em inglês E o vídeo completo está lá no site vermelho Valeu! E aí rapaziada GTA Zeira Se ligou no meu pulo? Olha só porque que eu fiz ele Tinha um policial atrás de mim Aí no São Andreas Cops and Robbers Jogando GTA Online E agora o policial descobriu que eu estou ali em cima E ele não consegue subir aqui Porque para subir aqui é só fazendo aquele pulo Ou vindo de helicóptero, né Mas ele só tem um carro Então é isso aí Esse é um trechinho de um vídeo Que eu mandei lá no site vermelho Lá no site vermelho que todo mundo usa Tá o vídeo completo lá Deve ter uns 15 minutos de fuga E nessa fuga Esse mesmo cara aí me seguiu um monte E olha que o cara é bom, hein Mas ele não conseguiu me prender Me zoei ele um monte Valeu